Então hoje vamos falar da iris. A iris é esta planta de rizoma, que tem esta flor belíssima. A flor pode ir desde o branco até o azul, e até o azul muito vibrante. É uma planta muito rústica, mas gosta de sol bem drenado, e tem uma curiosidade. Ela é de rizoma, como já dissemos, mas o rizoma não pode ficar todo debaixo da terra, que é para não apodrecer, e por isto também não se deve colocar burra de café, porque tem muito nitrogênio e pode apodrecer o rizoma. E então agora vamos ver como é que vamos fazer novas mudas de iris. O que é que fazemos? Com uma faca é mais fácil. Vamos cortando, apanhar um bocado do rizoma numa muda, e cortamos bem. Como a faca é ótima, eu já aviantei aqui um bocadinho do trabalho. Esta já foi pegada através daquela. Não seria esta a melhor altura para fazer isto. Esta a melhor altura será depois da floração, mas estamos a fazer agora para também poderem ver a flor. E estão a ver, pronto. Ela vem com raízes. Agora podemos cortar, tirar estas partes mais velhas. Se houvesse folhas secas também se tirava. E é isso que eu estava a dizer agora. Quando formos plantar, não se pode tapar o rizoma todo. Deixa-se um bocadinho do rizoma à superfície. Portanto, tapam-se as raízes todas. Ela depois vai ganhar raiz, vai fixar. Vamos molhar. E ela vai pegar muito bem. Não vão ter problemas nenhuns. Vou ver. Experimentem em casa. Ela é muito bonita quando estiver toda em flor. E há outras cores até muito mais bonitas ainda. Há mais de 200 variedades de íris. Com uma adaptação às vezes um bocadinho diferente ao clima onde estão. Convém verem. Mas experimentem uma flor muito bonita. Espero que tenham gostado. Subscrevo o canal. Obrigada e até à próxima. E até a próxima.